A Semana Filosófica iniciou na última terça-feira, promovida pelo Instituto Sapiencia de Filosofia. As discussões estão sendo realizadas na sede do Instituto até a sexta-feira. O tema deste ano é justiça e direito no Estado Democrático. A proposta é a reflexão sobre os direitos do cidadão a partir de uma sociedade justa. Vejamos, nós não estamos aqui para tomar partido, nós estamos aqui para refletir sobre fundamentos e refletir sobre fundamentos é necessariamente termos a convicção de uma sociedade que é possível a partir da experiência de outra sim, mas ao mesmo tempo sob a responsabilidade daqueles que vivem e ao mesmo tempo organizam a sociedade dos tempos atuais ou a sociedade contemporânea. Na noite desta quinta-feira, a palestra será sobre liberdade, democracia e desenvolvimento com o professor e doutor Neuro José Zamban, de Passo Fundo. Na sexta, o encerramento das atividades será com o professor e doutor Bruno Aislan Gonçalves dos Santos, de Guarapuava. As discussões acontecem a partir das 19h30 e são abertas à comunidade. Se a gente não trabalha toda a dimensão humana, a gente não está cumprindo o dever que nós temos como filhos de Deus, de fazer com que todos os seus filhos sejam protegidos, têm uma condição cidadã, uma condição humana defendida, então vivam como pessoas, como filhos de Deus, como seres humanos. Então, quando a igreja se mete nessas coisas, como é que está se metendo? É um dever da igreja cuidar da criação divina. É um dever da igreja, né?